Ela era aqui do nosso estado vizinho, né, de Pernambuco, deixou o filho de 6 anos e a gente lastimou muito a morte, mas também viu na internet o assunto explodir e muitas pessoas trazerem seus relatos, né, condenarem. Primeiro a gente vai entender como é o processo da lipoaspiração, o que é que pode ter acontecido, quais são as complicações e também quais são os cuidados, assuntos abordados hoje com o doutor Wellerson Mattioli no nosso quadro Beleza Plena. Beleza Plena, com o doutor Wellerson Mattioli. A gente ficou hoje até de pé para ter essa aulinha. Oi, doutor Mattioli, boa tarde. Boa tarde, Ana. Uma alegria nossa tê-lo aqui conosco toda quinta-feira. Doutor Mattioli, às vezes é preciso pegar uma situação tão drástica como que aconteceu com a influenciadora, trazer aqui para a gente abordar o assunto com o olhar científico, saindo do senso comum, porque em terra de internet é muita gente dando a sua própria opinião, dizendo o que aconteceu com si, como se fosse a verdade absoluta. Então vamos começar explicando o que é a lipoaspiração. Isso, excelente, Fernandinha. Realmente a gente tem que, principalmente, estabelecer as verdades. Isso. E o nosso quadro está aí para isso. Então a gente sempre traz polêmicas, explica sobre cirurgias. Isso é muito importante que as pessoas entendam o que é que realmente acontece, o que pode acontecer e, principalmente, as possibilidades de prevenção. Sim. Sim. Então vamos lá, vou explicar um pouco, então, sobre a técnica. Então o que é a lipoaspiração? A lipoaspiração é uma das cirurgias mais simples que existem dentro da medicina. Aqui nessa foto a gente pode ver que a lipoaspiração é o quê? A gente faz um pequeno furo, aproximadamente de 4 a 5 milímetros, então meio centímetro. A gente coloca uma cânula, semelhante a uma caneta mesmo, e coloca um líquido nessa parte inferior. Esse líquido, normalmente, é um soro fisiológico, com uma substância para evitar sangramento. Em alguns casos pode ser até feito anestésico também. Colocou, vai essa mesma cânula, uma cânula semelhante, e retira essa gordura pelo jato de aspiração. Tanto por vários mecanismos que nós vamos explicar lá. Então essa simplicidade da lipoaspiração é também responsável por muitos problemas, que eu vou explicar mais pra frente pra vocês. Muita gente acha que tem diferença entre lipoaspiração e lipoescultura. Elas são diferentes? São, são sim. Vamos passar aqui uma fotinha pra eu explicar pra vocês? Pra gente entender aqui. Isso. Primeiro, antes a gente vai explicar sobre a diferença de nomes também, que é muito importante. Vamos explicar assim, são as técnicas de lipoaspiração. Então como a gente pode fazer essa aspiração da gordura? Então a gente pode utilizar esses cinco métodos, através de seringa, através do aspirador, então o aspirador é ligado nessa cânula e é onde se suga essa gordura. O vibrolipoaspirador, qual é a diferença? É uma cânula, só que ela já faz os movimentos circulares pra facilitar a retirada de gordura. O laser, então esse laser ele faz pra como se fosse queimar a gordura e depois você sugar só aquele líquido da gordura já liquefeita. O ultrassom, que também tem algo bem semelhante à parte do laser, onde quebra a camada de gordura, a camada externa das células de gordura e depois a gente retira esse líquido. Mas o que é importante? Então existem esses todos. Doutor Mattioli, vou lhe interromper rapidinho, o seu microfone tá cortando um pouquinho. Guga, me dá um microfone de punho pra Mattioli, por favor. Pronto. É, veja pronto, doutor Mattioli. Então você tava ali na ultrassônica. Perfeito, isso. Então são esses cinco métodos. Tá. Porque esses métodos é pra quê? Pra retirar a gordura, pra sugar. Certo. Então já vai uma pequena dica. Doutor, e aí, existe diferença entre elas? Então, qual é o melhor? Qual é o menos arriscado? É, recebi muito essa semana. Ah, eu vi que um influenciador falou que a seringa é mais seguro. Não, tá? Não existe diferença científica entre os métodos de aspiração. Tá? Então, tanto com seringa, aspirador, vibrolipoaspirador, laser, ultrassônica, ainda não existe método científico comprovado através de estudos longos, benefício ou um superior ao outro. Entendi. Existem alguns benefícios? Ah, o vibrolipoaspirador é mais cômodo pro cirurgião, porque ela já faz o movimento. Entendi. Mas não muda. Ah, é menos agressivo, menos invasivo? Não, é tudo a mesma coisa. Boa! Estabelecemos algumas verdades já de cara. Vamos pra próxima arte aqui, por favor, pra gente conduzir do nosso papo aqui. Vamos agora falar, então, de lipoaspiração e lipoescultura. O que é um e o que é outro, doutor? Isso. Então, a lipoaspiração é o ato de retirar essa gordura. Uhum. Tá? A lipoescultura, a gente retira essa gordura através da lipoaspiração, prepara a gordura, deixa ela toda bonitinha, pronta, injeta ela em algum lugar específico. Hoje, muito utilizado na parte dos glúteos, pode ser feito nesses sucos, maçã do rosto, em vários outros locais. Então, assim, se eu lipo e não coloco em canto nenhum, fiz uma lipoaspiração. Exatamente. Se eu lipo e coloco no bumbum, aqui no, né? Gente fazendo maçã de roxo, que fica muito bonito, inclusive, diferente do ácido hialurônico e tal, nem daqueles fios, fica muito legal. E aí, eu fiz uma lipoescultura. É assim? Exatamente. Entenderam, né, meninas? Pra vocês passarem as informações com toda a certeza pra frente. Vamos pra próxima aqui. Vamos entender um pouquinho agora das técnicas. Isso, exatamente. Então, também vai outra dica. A gente sempre ouve. Ah, uma cirurgia. Hidrolipo, lipolite, minilipo, existem vários nomes. Tudo é lipoaspiração. Então, mais uma dica. Cuidado com essas pequenas palavras que são usadas mais como marketing, né? Falando que é menos invasiva, que é mais segura. Você vai pra casa no mesmo dia. Exato. Não é isso. Lipoaspiração é lipoaspiração. Então, todas é exatamente lipoaspiração. Ou seja, usou cânula pra fazer sucção de gordura, é lipoaspiração. Exatamente. Exatamente. Então, hidrolipo, lipolite, minolipo, é tudo lipo. Tudo lipoaspiração. A gente acaba usando como mini lipo, aí, de acordo com a região. Entendi. Então, só pra facilitar um entendimento. Ah, vou fazer somente na parte anterior, só naquele pneuzinho. Vou fazer uma mini lipo. Mas isso é muito raro e difícil essa indicação. Ou, na maioria das vezes, tem até pra fazer a simetria, né, doutor? É, já que vai estar lá, resolve tudo. Vamos seguindo aqui pra gente falar. Doutor Mattioli trouxe aqui alguns dados científicos sobre morte. Porque quando a gente fala de morte por procedimento estético, principalmente agora na internet, tá tudo assim, tá vendo? Aí começa a demonizar algo que, cientificamente falando, é minimamente com relação a mortes, né, doutor? Exatamente. Então, eu recebo todos os dias no meu consultório, doutor, eu morro de medo de fazer lipoaspiração. Olha, minha mãe não quer que eu faça cirurgia. Exatamente. Eu ouço muito falar em muitas mortes de lipoaspiração, tá? E isso não é verdade. Como eu falei, a lipoaspiração é uma cirurgia mais simples e mais segura que existem. Então, assim, eu trouxe com os dados científicos. A gente tem que fazer através de fatos. Claro, claro. Então, são vários trabalhos científicos com números grandes de pacientes. Então, 15 mil pacientes, 75 mil, 25 mil, 495 mil, 100 mil pacientes, bastante. Aqui na última fase, a gente pode ver a porcentagem de óbitos. Veja que é tudo bem próximo de zero. Zero, 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 gente, assim, quase nada, né, doutor? Exato. Então, assim, no maior estudo que teve o índice de morte, o índice de morte é 0,01%. Ou seja, é extremamente seguro. Esse índice é semelhante ao índice de possibilidade de atropelamento, por exemplo. Então, a gente fala, ah, eu tenho medo de fazer lipo porque eu vou morrer. Então, você tem medo de andar, porque você pode ser atropelado, né? Vou dar até um índice de correlação. Uma taxa de mortalidade materna, a mulher grava, qual é a possibilidade de ela morrer? No mundo, é 400, ou seja, 20 vezes mais do que fazer uma lipoaspiração. Ou seja, então não fica pegando uma situação de uma pessoa, que a gente não sabe quais foram as condições, o que é que aconteceu, qual foi o método utilizado, qual era a experiência de cirurgião, como era a constituição corporal. A gente não sabe de nada desses detalhes que fazem a diferença, né, doutor? A gente não pode levar tudo como uma regra. Sim. Existem sempre pequenos detalhes que têm que ser investigados. Isso. Agora, a gente sempre tem a premissa aqui no programa de ser claro. Doutor Mattioli sempre fala, toda cirurgia tem seu risco. E é justamente por isso que a gente faz aqueles exames, chamados riscos cirúrgicos, pré-operatórios. Vamos falar aqui um pouquinho dos riscos, doutor Mattioli. Exatamente. Então, isso é muito importante. Todo procedimento tem o seu risco. E só que a gente tem que preparar bem o paciente pra isso. E aí eu até brinco com os outros médicos, colegas, que a gente é da cirurgia plástica, a gente tem uma grande vantagem, que é isso. Esse tempo de prevenção, né, a gente não precisa fazer uma cirurgia de urgência. Então, dá pra gente preparar e fazer no melhor momento do paciente. Então, assim, os riscos são mínimos, né, como a gente mostrou. Mas, e assim, vamos ainda prevenir mais ainda. O que a gente pode fazer? Porque, primeiro, cabe muito ao médico selecionar bem os nossos pacientes. Lipoaspiração não é pra emagrecer. Então, não se pode retirar muita gordura, mais do que o recomendável. Tem um percentual estimado, doutor Mattioli? Tem, sim. Volta de 5 a 7% da gordura corporal, do peso corporal. Tá. Ou a gente pode lipoaspirar até no máximo 40% da superfície do corpo. Entendi. Então, assim, isso já é uma quantidade muito grande. Ou seja, se você tá acima do peso e aí diz, não, vou fazer um ali, já tá errado. Você tem que emagrecer, chegar no peso ideal. Exato. Se eu volto a paciente, doutor Mattioli, chega alguém lá dizendo, olha, eu quero fazer isso, não quer nem saber quanto é, eu quero dar essa desquerida, não é bem assim. Muito, muito mesmo. Então, assim, e muitas, inclusive, não ficam satisfeitas, né, por essa nossa orientação. É importante estar bem. Tem que estar magro, uma boa capacidade pra poder fazer a cirurgia com o máximo de segurança. Então, seleciona os pacientes. Isso. O preparo adequado, como a gente faz? Através desses exames. Então, os exames pré-cirúrgicos. Então, são exames de sangue, a gente vê coração, pulmão, faz um check-up geral. Tem algum probleminha? Vão pro cá, um médico especialista pra fazer a sua cirurgia no melhor momento. Hospital. Isso. A gente tem que se preocupar com o local onde vai ser realizada a sua lipospiração. A gente viu também alguns problemas. Lipospiração sendo feita em apartamentos, em clínicas sem nenhuma condição de equipamentos mesmo, caso aconteça alguma complicação. Então, certifique aonde você vai operar. Ah, é um hospital já conhecido na sua região. Tem UTI. Tem UTI. Tem todas as capacidades. Vai ser num bloco cirúrgico? Tem anestesista específico? São perguntas básicas, né, doutor Matinho? Exato, exatamente. Outra, a equipe especializada. Então, eu vou ter mostrado depois pra vocês a porcentagem daqueles casos de morte que nós mostramos que a grande maioria, volta de 80, 90% dos problemas, na verdade foi de equipe não especializada. Então, foram problemas na lipospiração, mas não realizadas por cirurgiões plásticos. Então, isso também é muito importante. A gente não vai viajar de avião e não ter um piloto bem pra fazer esse voo, né? Fazer uma cirurgia é super importante, tem que fazer com o seu especialista. Então, a gente continua aqui, equipe especializada, limita esse tempo da cirurgia. Não dá pra pessoa querer fazer, às vezes, tudo de uma vez só. Exatamente. É importante a gente estabelecer um tempo de 4 a 5 horas, é um tempo extremamente seguro. O percentual aqui, o volume, o equipamento. O equipamento moderno, tanto de lipoaspirador, como nós falamos, até equipamentos que previnem problemas, como esse febre ou pés, é um mecanismo que faz massagem nas pernas enquanto está operando. Isso evita a possibilidade de ter trombose, por exemplo. Meia elástica. Meia elástica. E os cuidados do paciente, né? Tem que passar responsabilidade pra eles também um pouquinho. A parte deles. Qual que é? Evite fumar, usar certas medicações, uso de droga. Importante seguir as recomendações do seu médico, tomando bastante líquido, andar, se movimentar. Respeite as orientações. Respeitar as orientações do seu médico, porque cada médico tem a sua técnica, tem o seu jeito. E o médico que a sua amiga fez pode ser a técnica diferente do seu e, às vezes, complica justamente por falta dessa obediência, né? Exato. O compromisso do paciente. O resultado da cirurgia, eu falo, olha, também depende do paciente. Boa, doutor Matioli. Próximo aqui, pra gente, por favor, Elaine, pra gente seguir aqui, as dicas gerais pra gente ter sucesso na nossa lipoaspiração, doutor Matioli. Isso. Então, assim, então eu vou passar algumas dicas pra vocês, pra vocês ficarem bem seguros em fazer qualquer tipo de procedimento, mas aqui em específico a lipoaspiração. Então, primeiro, ah, doutor, vou procurar um especialista. Mas como que eu posso fazer isso? É fácil. Então, procura o cirurgião plástico, através do site... Até o site dessa vez, a aula de hoje tá completa, viu? Cirurgiaplastica.org.br. Isso. Lá tem uma abazinha que é encontre seu cirurgião. Lá são todos os cirurgiões credenciados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e aí, sim, eles estão aptos a realizar esse tipo de procedimento. Pesquisar sobre o local das cirurgias. Isso, como a gente bem falou, é muito importante. Se ver se esse hospital tem equipamentos o suficiente pra você. Evitar profissionais antiéticos, por exemplo, antes e depois, aquelas técnicas milagrosas, gente que expõe, às vezes, o rosto da paciente. Exato. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Talvez a gente veja, ah, doutor Matioli, por que você não posta foto antes e depois? Né? Ou, por quê? Nós temos que seguir uma ética médica. A gente não pode, por lei do CRM. Se talvez um cirurgião postou a foto antes e depois, ou falar, olha, somente eu faço essa técnica, comigo a recuperação é muito mais rápida. Já tome cuidado, já acende aquela luzinha, porque ele não está sendo ético antes da cirurgia. Será que deu um problema? Vai ser ético? Não é? Então, só uma dica. Evite dicas da internet! Isso. Porque muitas vezes não tem o conhecimento profissional, conhecimento científico por conta dessa informação, né, doutor? Exato. A internet cabe tudo, né, as opiniões de todos. Então, cuidado. Siga, procure sites onde a gente consegue ter orientações confiáveis, tanto na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, também tem a parte dos pacientes, tem o blog da Cirurgia Plástica. Lá sim você pode saber exatamente sobre a sua cirurgia. Valor é uma coisa que as pessoas dizem assim, não, mas fulano de tal ali é barato, bota preço na internet todo. É preciso ter cuidado com isso também, né, doutor Matioli? Cuidado, porque assim, não tem segredo, existe o valor da equipe, a equipe médica não é só o cirurgião plástico, então tem o auxiliar, tem o anestesista, a instrumentação, existe o valor dos equipamentos, o valor do hospital, os materiais utilizados no hospital, cinta, drenagem, então assim, esses valores já são fixos, não tem muito pra mudar. Então, cuidado, se o valor é muito abaixo do mercado, talvez não estão já utilizando esses equipamentos dessa maneira correta. Fica de olho, tá? E priorizar profissionais confiáveis, porque aí é 50% de certeza de dar tudo certo, né, Isso é muito importante. Procure, estabeleça uma boa relação médico-paciente, aquele que você saiba que possa, sempre estar do seu lado quando acontecer alguma coisa. Muito bom! Doutor Matioli, não só essas, mas tantas outras informações, compartilha na rede social do Arroba Plástica João Pessoa, é o Instagram, inclusive lá você tem a clínica, você encontra ele, tudo, tudo, ele não fala, mas eu falo aqui no programa, você vai lá, organiza tudo. Doutor Matioli, muito obrigada por vir aqui hoje, fazer esses esclarecimentos, dizer que um caso isolado tem todo um contexto por tais, que a gente não tá pra demonizar, nem generalizar procedimento, pelo contrário, a gente tá aqui pra esclarecer e dizer que nem tudo significa que vai acontecer com todo mundo a mesma coisa, não é assim? Com certeza! Um cheiro até semana que vem! Outro! Até semana que vem, doutor Matioli tá de volta, e aí, agora eu vou rodar...